Música Estamos terminando mais um ano de muito trabalho e muita garra aqui na Câmara Municipal. Aprovamos projetos importantes para a nossa cidade. Lutamos por melhorias nos bairros, por melhorias em toda a cidade. Em 2024, eu vou continuar trabalhando e lutando para que a gente tenha uma saúde melhor, projetos na educação, no transporte público, que também inclua as pessoas com deficiência e trabalhar pelos bairros e por toda a nossa cidade. Eu quero desejar a você e sua família um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E reiterar e confirmar aqui novamente o nosso compromisso com a cidade de Jacareí e com as pessoas. Feliz Natal e boas festas para você e toda a sua família. Música 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 Música